Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô bem sim, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade da vida, isso aí pessoal, vamos agradecer a Deus a gente tá aqui, né, nesse momento, acordados, né, sentindo o ar, comendo o pão de cada dia, né, eu quero pedir a Deus que se estiver faltando alguma coisa na sua vida, seja lá uma comida, um amor, felicidade, união dentro de casa, que Deus possa passar pela casa de todos vocês, abençoar, conceder o que vocês mais necessitam, vocês podem ter certeza que todos os dias vocês estão nas minhas orações, eu rezo pra todo mundo em geral, pra todas as pessoas que nos assistem aqui, o nosso dia a dia aqui na fazenda, muito obrigada por você, do outro lado da telinha aqui, muito obrigada por você, do outro lado da telinha aqui, existe na minha vida, você não tem noção, você é muito especial pra mim, você pode ter certeza. Tão escutando as angolas? Ou elas estão botando, ou provavelmente é algum bicho, cobra, sei lá gente, mas vamos deixar esses problemas de lado. Bom, eu também quero agradecer, né, a Deus, por todas as pessoas que estão chegando novos no nosso canal, né, nas outras redes sociais, batemos 4 mil seguidores no TikTok, Camila e Moto Oficial, muito obrigada por todos vocês que fazem parte dessa conquista junto comigo, muito obrigada, se eu fosse por cada um de vocês, vocês podem ter certeza que eu não estaria aqui nesse momento, e já aproveita e me segue no TikTok pra gente bater 10 mil seguidores, hein gente, Camila e Moto Oficial, me segue no Facebook, Camila e Vitória, ó, né, Camila e Moto Oficial não, gente, acostumei, mudou de nome, eu tô ficando loucona, né, ó, me segue no TikTok, Camila e Vitória Oficial, me segue no Facebook, Camila e Vitória Vida na Roça, e me segue no Instagram, Camila e Vitória Oficial também, vem acompanhar nossos stories, nossos posts, tenho certeza que, ó, vocês vão ficar incrivelmente apaixonados pelo nosso dia a dia aqui na roça, completasso, só não aqui no YouTube, lá também, hein, gente. Olha, nosso pé de buticaba, nossa, não tinha, nem tinha virado pra ver, né, eu tô dando propaganda sem mesmo nem saber, e eu tava confiando na minha mãe, olha, gente do céu, que delícia, tá muito bom, muito bom mesmo, tá docinha, tem muito, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Dá oi, pessoal, tudo bem? Minha mãe já tá aí com queimação, chupou de buticaba, comeu pamonha, misturou tudo junto, gente. Olha, que delícia, tá pretinha, essa aqui não tá muito preta não, mas é outra, e tá doce, viu? Põe um pouco pra nós. Depois ele vem, cachorro. Mas é sério, o buticaba é uma das minhas frutas preferidas, eu amo, 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 amo de coração. Bom, hoje vocês, juntamente comigo, com a Camila e Vitória, vocês vão soprar os terreiros comigo, hoje meus pais vão fazer queijo, né, mãe? Eles têm umas encomendas de queijo aí, e vocês, juntamente comigo, vamos soprar o terreiro. Aí eu falei assim, ah, já que eu vou soprar o terreiro, eu vou gravar um vídeo pessoal, e vai ter receita hoje também, tá? Tantas pessoas que estão pedindo receita aqui no canal, hoje vai ter uma receita que é na época, hein? Será o que que vai ser? Não sei se vai ter no título ou na capa, mas já vai deixar aí nos comentários o que que vocês acham que é essa receita. Doutor Douglas, muito obrigada pelo presente, graças ao doutor Douglas, que vocês vão ver eu soprando hoje, viu, gente? Que ele nos deu esse tripé aqui, ó, maravilhoso. Ó meu look! Hoje sim, hein? Tô com blusa de manga comprida também. Faltou o boné, mas eu tô com o cabelo sujo, tenho que lavar ele hoje, e tô com o cabelo amarrado, né? Então não vamos ter como arrumar o boné, porque senão é ruim ficar com esse cabelo solto, só pra... Aí a gente vai ficar sem boné mesmo, mas eu tô usando essa blusa aqui de UV, porque eu queimo demais. Mas eu não sou muito branquinha não, gente. Pessoalmente... Pessoalmente eu sou mais escura do que eu sou nas gravações, mas... Uai, parece que o negócio quebrou. Calma aí, vou pedir meu pai pra me ajudar. Mas... É sério, vocês vão ver, gente. Hoje vamos fazer muita coisa legal, vocês vão me acompanhar. Arruma pra mim. Vai, vai pra sombra, né? Que não vai frita. Deu? Não é força, é jeito. Arruma de jeito aí. Não, é aqui, ó. Não é força, é jeito. É, Camila, não é força, é jeito. Não, mãe, essa hora tá travando, né, Bem? Aí, agora pode travar. Aí, isso. Meu pai, gente, nem sei... Ah, meu pai foi atrás do gavião. Deixa eu tentar mostrar aí pra vocês. Eu acho que vai dar pra ver. Cuidado, seu piso no angolo. Olha lá, meu pai lá, ó. A Mel, lá no pé de manga, ó. Tão vendo ela lá? Meu pai foi atrás do gavião. Não sei pra quê. Ela não levou nada pra se defender. Vai que o gavião vem brincar. Todo grito que foi defender. É. Gente, manga acabou. Agora é época de mim, hein? Mim, jubuticaba. Isso. Jubuticaba nossa. Goiaba. Goiaba. Que mais? Ah, vários assuntos. Laranja. Laranja. Que mais? Ah, tudo. Não. Não, não sei não. Tudo não. Só ruim na... Ah, eu também não. Aqui, gente, acabou as mangas mais cedo. Começou mais cedo e acabou mais cedo. Pois é. Essas que são as consequências de... É... De começar mais cedo. De começar mais cedo. Ela tá deitada, não? Tá lá em cima. Aonde? Lá em cima. Tem uma cachopa de marimbondo lá, hein? Ah? Lá no viveiro. Mas não vi? Olha lá. Oh! Oi, pai! Opa! Boa! Só ia se defender com o grito do gavião. Eu suviei pra ele e voou. Ó! Ele ficou com medo de sair brabo demais, mano. Com medo de eu subir. É. Oi, Mel! Tudo bem? Ah, meu, nem deu papo. O gavião atacar essas horas é até difícil, né? Por quê? Tanto que o treino tá tentado, porque... Esse ataque é mais tarde, né? Ah, sim. Oito horas de manhã cedo. Uhum. É daquilo. É? Gavião real? Daqui é o gavião real, que é grandão. Sim. Ele tá debaixo de manga lá. Não pegou nada, não, o quê? Não tem pena lá? Ele tá com o papo cheio? Não, de papo, não. Ele não saiu com nada a pé, não. Ah, tá. E não tem pena lá, não. Outra aqui, ele vai fechar a janela? Pode ir. Gente, eu sou muito mole. Deixa eu tentar. Eu, mais antigamente... Ah, uma partida fria, você não dá conta, não. Mais antigamente, eu conseguia ligar, mas agora... Tem muitos dias que não ligam eu. Eu fiquei mole. Vai lá, Daniel. Tá cheio, as linhas? Gente, comprem, tá? Um soprador desse. Não necessariamente precisa ser dessa marca. Marca que eu posso comprar de outras também, que é um investimento. Juro. É muito bom. O tempo que você gastava, sei lá, em quatro dias pra você soprar um terreiro desse, você sopra em meia hora com um soprador. É muito, muito, muito bom. Né, pai? Tem muitos dias comigo aí, ó. Ah. Já já deu só chovendo, né? Sim. Aí nós nem tava soprando aqui, não. É. Mas agora, a... O calor, gente, tá secando o... As folhas de manga e tá caindo demais. Aí nós vai soprar aqui, né? Só pra ficar limpinho. Tem que soprar lá onde o som roçou também? Não, só aqui mesmo. Então tá, rapidinho. Tá bonito, né? Debaixo dos pés de manga. Isso aí. Ih, gente, já passou muito aperto com esse soprador, viu? Porque... Porque o carburador dele tava bom? Tava. É porque o carburador dele tava muito sujo. Aí ele foi, limpou. Aí ele ficou bom. Aí agora tinha praticamente um mês que a gente não ligava esse soprador. Aí agora ele... Parece que tem muito tempo, né? É igual, gente, quando a gente não trabalha muitos dias. Aê! Deu! Vou posicionar vocês lá no tripé pra vocês verem eu trabalhando. E aí Amém. 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 Oh! Oh! Tá choco! Joga pra lá! Joga longe! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Lá na frente, lá na sombra Lá, ó Tchau, 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 t Oi gente, terminei o só pra lá e agora vamos para a receita, né? Ela vai fazer mingau, mingau de milho verde e também ela vai fazer bolo frito, sabe aqueles bolinhos que a gente come salgados de milho? Pois é, a gente vai fazer daqueles. E vocês vão acompanhar a receita. Vou tirar um pouco de alho. Nossa, comeu bem com o frito, né? Ué, mas onde tem ele? Ué? Já esqueci o gato. Vai desenterrar não, né? Não quero não? Ué. Quando você vai achar um bicho caralho? Hum. Oh, você tá me sujando, né? Qual bicho que você vai achar? Um bicho, tudo bem. Vamos mostrar pro pessoal. Tem gente que não sabe o que que é, gente. Mas ming, sabe esses ming que você compra? Pois é, eles vêm com bichinho, sabia? Tem uns que não vão não, mas tem outros que vêm premiados. Esse aqui mesmo tinha, mas só que eu tava bem pequenininho, nem dava pra mostrar. Aí eu levei ele pra uma vida melhor. Que? Cê? Ai. Hum, tô me enchendo. Pode achar esse pontinho aí, depois na hora de... Vou dar ralando a maquininha? Ué, pode sim. Nossa, ligar a maquininha pra sair. Ok, vamos rapidinho ela. Ela é só ligar na tomada. Vai no link. O dia que eu ralou espiga de milho no braço. Então já ralou? Eu, antigamente, era só no braço. É preguiça, matou gato, hein, Camila? Hoje em dia, Camila, não existe ralaminho no braço. Não existe dificuldade hoje em dia. Apesar que as pamonhas ficam minhas, cê sabe? Minhas sem ralado no ralo. Você tá achando? Ah, essa aqui tem bicho, ó. Eu tenho medo de me pegar. Ele vai te morder. Uma larguinha, gente. Deixa eu deixar pra dentro. Ai. Vem cá, minha filha. Tá dando pra vocês verem? Não, né? Ó. Uma lagartinha. Ai. Tô com medo de eu nem pegar. Ai, tem que tirar a parte que ela comeu, porque senão... Eu nem sabia qual a pola não, com a minha parede mesmo. Tem que dar meio normal pra ele. Ah, tá. Tem que ver? Descaçada, hein? Tirar dos cabelos. Ah, solta muito, hein? Ah, papel de barracão? Traz a baseia de mim aí. Eu te falei pra nós ir pra lá, a senhora não escuta. Tá vendo, gente? Vamos pra lá, então. Lá tem até gente, né? Sentar. Agora tá bom pra andar aqui. Meu pai roçou, né? É uma belezinha agora. Tá muito quente lá. Aqui ou lá? Não lá. Aí, posicionou isso aí, gente. Pois é, minha mãe mal começou a época dos camões. Mas aí eu só comia coisa de meio de berço, né? Eu vou começar. Tem alergia. Não, não. Será que tem alergia de algum meu pai? Nada, graças a Deus. Eu também tenho. Na verdade, tem alergia de pimenta. Você tá enrolado? Como é que o macarrão se enrolou? Ahem. Macarrão de panela, gente. Mas não foi o macarrão de panela completo. Porque macarrão de panela tem presunto, mussarela, bacon, frango, essas coisas, né? Mas foi meio macarrão junto. Foi meio pacote macarrão. Foi linguiça calabresa. E só. Verde. Milhante também. E aí, você comeu, você comeu, você comeu, você comeu. Levou a minha mãe. Gostou? Você comeu a pegar as padrões. Olha o Gustavo Lima, escutou, gente. Ele está tentando, gente. E mais bichinho. Tá achando que vai querer se grimeira, criatura? Ah, uma linda. Que lindo. Eu comeu com o cabelo e tudo. E uma polnau, gente. Uma polnau, um formelho aparecendo. Não, mas tem algum coisa, mas você viu, hein? Até hoje, tá com que treine a cabeça? Quer as bichinhas? Uhum. Gente, deve ter umas quatro semanas. Não, tem quatro. É até umas duas semanas que eu fiz umas trancinhas na polna. Aí eu dei banheiro depois de uma semana que eu fiz, né? Aí eu tirei as trancinhas da quilina dele de lado. E depois eu não consegui tirar da frente. Mas... Você deu um nó mais nessa trança? Foi. Você vai ter que dar uma pausa aí? Pode dar. Pra nós. Agora... Se inscreva no canal. 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 Se não é que não vai cortar o meio, tá um pouco, ó, né? Eba! Não tenho medo disso, hein? Olha! Nossa! Vai derreter? Não rapa tudo, não. Tá na rapar? Uhum. Aí. Gente, eu gosto de rapar. Hum, é bom. Olha aí. Olha o resultado. Ficou gostoso? Agora bora pro bolinho. Bora fazer o bolinho de meia agora. Minha mãe tá pondo o tempero. Pimenta. Pimenta com sal. Tem sal. Ó. Ai, gente. Minha mãe é muito engraçada. Vocês não têm noção. Você é que é engraçado. Faz eu rir. Cadê a cebolinha, mãe? Não tem, hein? Tá plantada pra nós? Pra quê? Pra os pintinhos comer? O experimento do sal, mãe, pra nós ver. Bem que eu ganhei. A cebola pronta já. Tá, Denise. Mas só que os pintinhos comeram tudo. A gente só que os pintinhos comeram. Denise, quando nós cercar, você pode dar de novo, tá? Pra que a gente plantar? Isso. Pode plantar desde já. Não, eu sei plantar. Isso aí, Denise. Ficou bom? Não, Denise. Pode ter. Minha mão não erra, Camila. Ah. Eu vou te ver, minha irmã. Ixa. Olha. Arruma um ar aí também. Não. Cebola. Cabeça. É, eu adotei, minha irmã. Porque você não tem que... A brobra. Ô, gente. Ficou assim. Aí, agora minha mãe tá esperando o óio esquentar. Vai caçar uma vasilha pra arrumar. Os mingau tá prontos. Depois é só arrumar na geladeira e comer. Encher o pandan. Também vai arrumar papel toalha, né? Porque é fritura. E sim, faz mal pra saúde, galera. Por causa que é fritura. Se não fosse também não fazia, não. Porque é de mim, né? É natural. Não é só o zampi... Não é só o zampiimento que também é natural. Se você tiver queijo em casa, você já faz a bolinha. Arruma o queijo pro dentro. Mas... Aí derrete. Derrete, né? Mas só que a nossa massa tá mole. Não tem como colocar queijo. Queijo nós temos. Agora a massa tá meio mole, ó. É igual uma chapreca. Mas tá bom. A minha mãe tá esperando ali. Não pode pôr? Não. Ó, faz a bolinha assim. Tá bom. Eita, mais frio que junho. Gente, ó. Minha mãe já tá pondo. Aí é o formato que vocês quiserem, tá? Eu tô fazendo desse formato aí. Arruma o coelhinho no cuia e arruma o olho. Arruma até não caber mais, tá vendo? Aí espera fritar. Então tá. Então tá. Então tá. Bom, agora eu vou... Minha mãe vai tirar, ó, os bolinhos. Basicamente, ó. Ficou assim. A massa também é mole, tá? Pôs um pouquinho de fubá na outra massa. Então tá. Tá muito mole. Aí agora a gordura tá bem quente, gente. Mas vocês podem colocar cebolinha, salsinha, aliporó. Pode colocar esse tempero assim, gente. Mas a gente não colocou porque nós não tem mesmo. Agora com o fubá, ó. Fica mais durinho, tá vendo? E pode colocar fubá assim, porque fubá é de mim, né? Mesma coisa. Deixa eu ver se vai tirar mesmo. Vai. Tira o pé. Hum... Agora tá até diferente, papo. É, afirmou, né? Aham. Ok. Ok, agora vamos esperar ficar pronto de novo, gente. Quando tudo estiver prontinho, eu mostro pra vocês agora o nosso cafezinho da tarde. É, gente. Ficou pronto esse bolinho. Olha isso. Ficou maravilhoso. Minha mãe acertou a mão, hein? Tô me dando até água na boca. E aqui os mingau, né? Os mingau, curau, não sei como vocês chamam eles no vídeo de vocês. Mas ficou um mais gostoso que o outro, tenho certeza. Agora fazer a boquinha, né, Mel? Não, meu Deus. Né, Duda? Né? Minha Mel tá aqui, ó. Ô, Mel, vamos fazer a boquinha? Vem, pai. Vamos. Vem, mãe, vamos comer. Já comi, mãe? Já? Sim. Tinha praitando e comer. Nossa Senhora. Ai, Deus. Gente, olha aqui. Nossa, nossa tarde aqui na roça. É bom demais roça, né, gente? Eu amo. Uma terapia. Cidade também é bom, né? Olha os gãs. Bebendo água ali, ó. Agora com a grama cortadinha, né? Ficou até melhor de mostrar pra vocês os gãs, as galinhas. Porque não tava dando nem pra aparecer, né? Agora ficou bom. Então bora, gente. Bora comer, né? Infelizmente. Ai, Deus. Vamos ter que fazer, infelizmente, essa... Sacrifício. Esse sacrifício. Ai, Deus. Nem tô acreditando. Tá tchau, mãe. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Lava roupa. Lava roupa. Gente, a gente foi viajar novamente e minha mãe limpou mais roupa. Pois é, mais roupas. Nós sujamos roupa demais, vocês não têm noção. Ô, pai! Vem dar tchau, pessoal. Gente, olha só os rosa do deserto da minha mãe. Tanto que tá bonito também. Uma gracinha. Muito fofos. Mermela aqui de novo. Ela trocou de posição já. Dá tchau. Tchau, vamos? Vamos. Coca gelada. Coca gelada. É bom demais, né? Coca com tua engordosa. Bom pra quê? Engordar. E pra não dar coruja. Você não vai mostrar nem nós. Vamos, mãe. Pode ser. Tá, vamos. Minha mãe não quer? Ela comeu o gel? Ah, não. Vai, Neville. Você ficou só que trabalha? Vou pegar o mais cheio aqui. Mais um. Ó. Aí, hein, pai. Tá bom? Não tem um com boca cheia, mas, ó. É bom? Agora pega um bem pretinho. Ah, bem. Aqui, ó. Tá bem quentinho. Tá quente. Isso aí, gente. Sente a crocância. Não comem de boca cheia. É a pós-educação. Isso. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho. Continue nos acompanhando aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Tchau.